Ok, gente. Então, vamos começar a nossa aula. Hoje são 19h05, né? Nossa aula de cálculo diferencial integral 3. Dando continuidade onde nós paramos, tá? Vou projetar aí para vocês. Hoje a gente dá uma continuidade nos assuntos, praticamente finalizamos, pelo menos a nível de conteúdo de avaliação, né? Claro que esperaria-se poder dar mais conteúdo, mas o formato não está permitindo a gente alcançar. Então, provavelmente algumas coisas, como realmente algumas coisas são passadas no formato assíncrono, mas, assim, pelo menos na disciplina de cálculo 3 eu não passei nada no formato assíncrono, só na unidade passada, que ficou aquela parte transformada de Laplace, né? Mas deveria ser realmente conteúdos semanalmente, né? De formato assíncrono, mas eu preferi não fazer assim, porque eu acho também um pouco complicado para vocês. Então, ficou mesmo, foi transformar de Laplace. Provavelmente nessa eu deixo transformar de Fourier, tá? Como formato assíncrono, e vocês, por questão de aprendizado, né? Se for do interesse, vocês dão uma estudada no material, tá? Então, vamos projetar aqui, continuar onde paramos na última aula. A imagem já chega aí para vocês? Sim, professor. Muito bom. Então, ok. O que nós estamos fazendo aqui, né? É estudando séries infinitas, tá certo? O que foi o que nós vimos até agora? Vimos sequência, né? Que é calculada, que é estudada através de limite, né? Apenas passa o limite em uma sequência. Não tem mais nada a fazer, analisar esse limite, se converge, se diverge. Em seguida, passamos para séries, né? Séries numéricas. Que essas séries, a gente tem alguns critérios para poder determinar se ela converge ou diverge. Então, temos que fazer alguns testes, e esses testes conseguem garantir para a gente se a série converge ou diverge. Poucos deles dizem se a série vai para o valor que ela realmente vai, né? Mas, assim, ele consegue dizer se a série converge ou diverge. Já dizer para onde ela vai já é uma coisa um pouco mais complexa, e nem todos os testes conseguem fazer isso. O primeiro teste que a gente viu foi a sequência de soma espaciais, né? Foi a primeira vez que a gente viu séries, falamos de sequência de soma espaciais. Em seguida, falamos alguns testes para poder verificar a convergência ou divergência da série. Lembrando aí, foi o que a gente falou. A gente falou dos testes de série geométrica, né? Falamos do teste da divergência, falamos do teste da raiz e da razão, falamos do teste da integral na aula passada, né? Falamos dos testes de comparação simples e comparação por limite. O que mais? Vimos o teste para séries alternadas, aquela que tem o menos 1 elevado a n, né? Se você comparou lá, viu, menos 1 elevado a n, aquilo classifica uma série alternada, e aí você utiliza o teste de Leibniz para a série alternada. Ok. Na aula passada, aqui até esse pedacinho que nós temos aqui, nós definimos séries de funções, né? Séries de funções são aquelas séries que elas dependem não só do n, mas dependem também de x. Isso aqui tudo anterior são séries de funções, ó. Você vai ter funções no seu somatório. Sendo que essas funções, elas vão depender tanto de x quanto de n. Não só de n, como vimos anteriormente. Então, essas séries que têm a dependência também do x, a gente chama das séries funcionais, tá? E aí entramos no critério das séries de potências. E o que a gente faz com essas séries de potências? Ela normalmente tem essa cara aqui, ó. Você tem uma constante que eu estou chamando de an, tá? Esse an são coeficientes. x menos a, tá? É um ponto. Pode ser o x, o a pode ser zero, pode ser qualquer valor. Elevado a uma potência n. Então, você vê que você tem aqui as suas variantes para n e você tem suas variantes para x, tá? Para n e para x. Então, essa é uma série funcional que eu vou chamar de série de potência porque ela tem essa cara aqui, ó. O eficiente x menos a elevado a n. Ora, o que a gente sabe é estudar onde a série converge e onde a série diverge. Pois, muito bem. Só que como é função, como é função, nós temos que identificar onde é que essa série vai convergir. Ou seja, quais são os valores da função ou intervalo da função nos quais ele transforma essa série em uma série convergente ou absolutamente convergente, né? Então, aí o cara fala assim, vamos fazer um teste. Dada uma série nesse formato, eu preciso dos valores de x que atingem um dado intervalo, de modo que todos os valores dentro desse intervalo, essa série se torna convergente. Ou absolutamente convergente, não é? Porque pelo menos ser absolutamente convergente implica em ser convergente. Bom, esse intervalo, ele vai ter uma varredura, né? Por exemplo, a mais r, a menos r. Por exemplo, o a é o ponto central. Então, você tem o r para frente e o r para trás. Esse r para frente e o r para trás é o que a gente chama de raio de convergência. Raio de convergência seria o r. E o intervalo, que no caso esse daqui seria o intervalo de convergência. Aí vamos ver aqui se a gente tem aqui adiante um exemplo, tá? Eu vou falar durante o exemplo sobre isso daqui, porque o que é que ele fala? Quando a gente vai testar a convergência absoluta, que nós já fizemos na aula passada e na aula retrasada, a gente pode usar o teste da razão e da raiz, o que for mais conveniente, não é? E a gente sabe que a convergência absoluta, por exemplo, o teste da razão. Se o valor daquele resultado lá do limite, que é a n mais 1 sobre a n, né? Se ele for menor que 1, você garante que a série é absolutamente convergente. Isso é bom para a gente para fazer esse teste. Porém, se ela for igual ou maior que 1, na verdade, ela diverge. Se ela for igual a 1, você não afirma nada. Não é? Então, como é que, Sari, como é que aconteceria isso daqui, por exemplo? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Só que eu não vou pegar isso aqui, não, tá? Eu vou fazer, quero aqui, calcular o raio de convergência, mas eu prefiro fazer de uma maneira que nós já fizemos anteriormente para não ter que memorizar mais coisas. Você pode observar que esse limite aqui, ele está invertendo, tá vendo? a n sobre a n mais 1. E o teste da razão é o contrário, a n mais 1 sobre a n. Aqui é outro formato que ele faz também, tá? Então, deixa eu só anotar aqui para não me perder na série. Esse é o somatório de 2 elevado a n, xn sobre 2 elevado a n fatorial. Muito bem. Vou ficar na mesa mesmo, não precisa vir para cá, não. Então, o que é que nós temos lá? Somatório de 2 elevado a n, alguém chamou aí, peraí que eu vou olhar lá. x elevado a n sobre 2n fatorial fora do parênteses. Deixa eu voltar lá, porque alguém chamou aí. Muito bem. Muito bem. Ok. Bom, só lembrando, para a série C, se a gente usar o teste da razão, razão, a gente vai calcular o limite de a n mais 1 sobre a n. Se for convergência, é sem módulo. Se for absolutamente convergente, é com módulo. Com módulo, eu gosto de fazer, porque corta logo o sinal negativo se tiver. Então, a gente sabe que se isso aqui for menor que 1, ela é absolutamente convergente. Se ela for maior que 1, ele diverge. E se for igual a 1, nada sabemos, eu não posso afirmar nada. Então, para a gente, isso aqui é muito forte, porque se você está descobrindo o valor para x, no qual ela é convergente ou absolutamente convergente, e eu sei que se esse limite for menor que 1, é absolutamente convergente, isso é forte para a gente. Se eu estou descobrindo, querendo descobrir o valor para x, não é o valor para n, é o valor para x. O valor para n é o que faz a série para o infinito. Então, como é que ficaria esse limite? Limite do módulo do a n mais 1 sobre a n. Fecha o módulo. Isso é o limite. Onde tem n, vou colocar n mais 1, não é verdade? Essa parte do numerador. Então, vamos ficar com 2 n mais 1 vezes x n mais 1 sobre o parêntese 2 aqui dentro n mais 1, no lugar do n, eu coloco n mais 1. Fecha o parêntese fatorial. Sobre, mas eu não vou botar esse sobre, não vou botar logo aqui multiplicando e invertendo. Sobre, então vai ficar vezes 2n fatorial sobre 2 elevado a n xn. Ok. A gente pode decompor aqui, pode decompor aqui, pode daqui já usar uma propriedadezinha de fatorial. Vou fazer um produtozinho aqui distributivo, 2n mais 2, 2n mais 2 fatorial. 2n mais 2, isso aqui é a mesma coisa que 2n mais 2 fatorial. Fatorial. Então, como é que ficaria esse limite? Limite de 2 elevado a n vezes 2 x elevado a n vezes x sobre 2n mais 2 vezes, vai caindo uma unidade, né? 2n mais 1, outra unidade caindo, mas eu vou parar em 2n, parei aqui, coloco fatorial. Parei por quê? Porque eu disse, ah, tem, eu estou querendo cortar esse. Então, estou mal intencionado aqui também para poder cortar. 2n fatorial sobre 2n vezes xn. E aí, saio cortando o que eu tenho para cortar. Esse, 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 o que mais? Esse, esse, esqueci do módulo aqui, a gente. Aqui também, aqui também. Então, eu vou reescrever aqui o limite do módulo, o que é que sobrou para a gente? 2, x, sobrou mais alguma coisa aqui? Não. Sobre 2n mais 2, 2n mais 1. Fecha o módulo. Deixa eu ver se sobrou alguma coisa. Não. Ok. Então, isso vai ser o limite. Eu não vou fazer melhor. Estou em módulo. o n, ele é um número inteiro. Então, o módulo não tem efeito para ele. O módulo só tem efeito para o x, né? Ainda posso tirar esse x do limite, porque o limite é com n tendo a infinito. Então, vou botar esse módulo de x aqui fora. Limite de 2 sobre 2n mais 2. Fecha. Abre o outro. 2n mais 1. Isso vai ser módulo de x que multiplica. Ora, 2 é que dá 2n mais 2, 2n mais 1. Quando o n vai a infinito, isso aqui vai dar infinito. Constante sobre infinito vai a zero. Né? Então, isso aqui é igual a zero. Mas, para ser absolutamente convergente, não tem que ser forçosamente menor que 1? Tem. que ser forçosamente menor que 1. Mas aí, preste atenção agora. O resultado que você achou que é esse, ele vai ser zero. Então, ele vai ser sempre menor que 1. Então, não importa o valor de x que você colocar aqui. Qualquer valor de x que você colocar aqui, x igual a 1.000, x é 5.000, x igual a 2, x igual a menos 3. Não importa, ele vai estar multiplicado por zero que vai dar zero. Então, qualquer que seja o valor de x, esse limite sempre vai dar zero e sempre vai ser menor que 1. o que é que a gente conclui aqui? Logo, o raio, que é o raio de convergência, né? É igual, vou botar assim, aos reais. Vou botar assim, igual a R. Ou o raio, posso dizer, então, melhor, melhor. o raio, ele tem tamanho aqui, raio é comprimento infinito. Por que infinito? Porque raio é o comprimento. Porque você aqui, qualquer valor de x que você botar serve, então, você tem infinito, o tamanho é infinito. E o intervalo de convergência, de c, chegando aqui já no limite da mesa, é igual a R. O intervalo de convergência vai ser igual a R. Porque, qual o intervalo que abrange de quanta a quanta para x? Se qualquer valor de x serve, então, o intervalo é R. E o raio, o raio vai ser infinito. Tá certo? Ok, vamos fazer mais um para a gente fortalecer o entendimento dessa parte aí. Depois a gente volta perguntando se tem alguma dúvida. Vamos ver lá o outro exemplo. Observe aqui, intervalo de convergência R, raio, infinito. Tá vendo? Ok. Exercício 3 aqui, esse agora. Deixa eu anotar aqui para poder ir para lá. Somatório, menos 1 elevado a n, x menos 1 elevado a n, sobre n mais 1, vezes 2n. Eu peço que vocês prestem atenção bastante nessa parte, porque, de fato, pode confundir um pouquinho, tá? Deixa eu mudar aqui a página. A nossa série será somatório de menos 1 elevado a n, vezes x menos 1 elevado a n. Ficou um rabisco aqui, eu não lembro se é x menos 1 ou x mais 1. Eu acho que é menos 1 mesmo. Se for mais 1, não tem problema não, fica como se fosse outra questão. Vezes 2 elevado a n. Mesma coisa. Vamos calcular aqui, hein? Vamos usar o teste. Aqui é melhor o teste da razão, né? Ah, não, é raiz, porque tem potência n, mas aqui não tem. Então, o melhor é razão mesmo, porque aí vai se complicar se jogar a raiz aqui. Limite do módulo que é a n mais 1 sobre a n. Isso vai ser o limite do módulo. Mas vamos lá. Esse menos 1, vou botar aqui só por botar, porque se está no módulo, ele vai ser irrelevante para a gente. Menos 1 elevado a n mais 1 vezes x menos 1 elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais 1, então, n mais 2 vezes 2 elevado a n mais 1. Inverte agora, o a n vai ser o próprio ali, invertendo, n mais 1 vezes 2 elevado a n sobre menos 1 elevado a n vezes x menos 1 elevado a n. E fecha o módulo. Ok. Então, para não ter que reescrever tudo de novo aí, então, vamos já queimar a coisa por aqui, tá? esse 2n, eu vou cortar com esse 2n daqui, vai ficar só 2, né? Ok. Esse xn, esse x menos 1 elevado a n, vou cortar com esse aqui, vai ficar só 1. Né? Isso fica, isso fica, esse menos 1 elevado a n, esse menos 1 elevado a n, eles são irrelevantes aqui, mas suponha que eu corte também, e vai ficar só o menos 1 elevado a 1, né? Mas no módulo ele vai ser irrelevante, então ficou menos 1 elevado a 1, x menos 1 elevado a 1 sobre n mais 2 que multiplica 2, né? Que sobrou aqui do 1, vezes n mais 1, n mais 1, sobrou mais nada, sobrou mais nada, fechou o módulo aqui. Ok. Esse menos 1, como eu falei, é relevante para a gente aqui dentro, então cai fora o menos 1 em cada módulo. Esses n, esses 2 já são positivos, cai fora do módulo, só fica dentro do módulo, então, x menos 1 em módulo, vezes o limite de n mais 1 sobre 2 n mais 2. quando o n está aí no infinito, isso aqui vai ficar infinito sobre infinito, posso derivar em cima e derivar embaixo, regra de L'Hôpital, ou pego o maior grau também, como fica a critério de quem está resolvendo, acho que está melhor, então isso vai ser o limite, vou pegar o maior grau, o maior grau de cima é o n, o maior grau do de baixo é o 2n, corto aqui, corto aqui, isso aqui será igual x menos 1 vezes 1. x menos 1 vezes 1. E agora, preste atenção nisso. Esse não é o teste da razão, para ser convergente ou absolutamente convergente, eu preciso que ele seja o quê? Menor que 1. Não é isso que a gente está vendo? Então isso daqui tem que ser menor que 1. Tem que ser mesmo, por que você está forçando? Porque eu estou querendo descobrir o valor de x, para que isso seja menor que 1, para que essa série seja absolutamente convergente. Então vamos fazer continha agora, quer dizer que o módulo de x menos 1 vai ser menor que 2. Mas eu não quero o módulo, eu quero o x. Estude agora o módulo. Como é que a gente tem módulo? Como é que a gente faz quando a gente tem módulo? Você pega o cara positivo e pega ele negativo jogando nos dois lados, né? Então, se isso daqui é menor que 2, então você vai ter que menos 2 é menor que x menos 1, sem módulo, né? E que é menor que 2. Toda vez que você tem algo em módulo, é assim que a gente estuda, né? Você tira o módulo, pega ele a parte positiva e pega ele a parte negativa. Então, se o módulo de x menos 1 é menor que 2, quer dizer que menos 2 é menor que x menos 1, que é menor que 2. Não, mas eu não quero x menos 1, eu quero x. Então, como eu tenho um menos 1 aqui, então vamos tirar esse menos 1 daqui, é só eu somar todo mundo com 1, né? Eu vou somar com 1 aqui, somo com 1 aqui, justamente porque eu quero mandar esse menos 1 embora, e somo com 1 aqui. O que é que sobrou para nós? menos 2 mais 1 menos 1 menor que x menor que 3. Perfeito. Com isso daqui, ó, o meu candidato, ao intervalo de convergência, meu candidato ao intervalo de convergência, é menos 1 até 3. Esse é o meu candidato, não sei se é ele. E o raio de convergência? O raio de convergência foi o que você achou. Para o variante x, tá certo? Para o variante x, o seu raio aqui, ó, tem que ser 2. Então, esse é o raio. Mas se você falou que o intervalo é o candidato, vou marcar até ele aqui, e vou botar uma interrogação. Ele é o candidato. Não sei se é. Ele é o candidato. Por quê? Porque quando a gente analisou em ele ser menor que 1, para ser a convergência absoluta, menor que 1, ele, assim, se você tem que uma série é absolutamente convergente, implica que ela é convergente. Mas existem séries que são convergentes e que não são absolutamente convergentes. Pode ser também, pode ser que seja, pode ser que não seja. Por isso que eu preciso estudar onde ele disse que ali não é convergente, ou melhor, absolutamente convergente. que é justamente nos extremos. Por quê? Ele diz, ó, no extremo menos 1 não pertence e o 3 não pertence. Então, tudo que está dentro desse intervalo, aberto, é absolutamente convergente. E os extremos? Não é absolutamente convergente, mas pode ser convergente. Ó, você pode ter coisa convergente que não é absolutamente. Então, você precisa analisar a sua série para x igual a menos 1 e para x igual a 3, que são os extremos. Como é que fica a série para x igual a menos 1? Vou reescrever ela. Somatório menos 1 elevado a n vezes menos 1 aqui, ó. Menos 1 aqui vai ficar o quê? Menos 1, menos 1, menos 2 elevado a n, né? Menos 2 elevado a n sobre n mais 1 vezes 2n. Opa! Vai ficar uma coisa até aqui tranquila, ó. Menos 1 elevado a n vezes esse menos 1 aqui com esse n, ó. Menos 1 elevado a n sobrou 2 elevado a n sobre n mais 1 vezes 2 elevado a n. Corto aqui, corto aqui. Aqui dá menos 1 ao quadrado, vai embora. Vai dar positivo. Fiquei com a série 1 sobre n mais 1. Alguém sabe me dizer a série 1 sobre n mais 1? 1 sobre n mais 1? Essa série? Ela converge ou diverge? pensa em alguma coisa que você sabe. E aí, galera? Professor? Oi? Eu não entendi de onde veio esse outro menos 1 aqui que o senhor colocou nessa última parte. Esse aqui? É, esse aí. Daqui de 10, ao menos do 2 aqui, ó. Esse menos, esse... Ah, tá. Você distribui. Entendi, entendi. Pronto. E essa série, 1 sobre n mais 1? Ela não parece com nada, não? 1 sobre n? 1 sobre n. A diferença de 1 sobre n para 1 sobre n mais 1 é um elemento só aqui, ó. Que essa... A de lá começa, digamos... Se começar de 1, a de lá começa de 1 sobre 1, sobre 2. E a daqui vai começar sobre 1 sobre 2, sobre 3. Então, a diferença é nenhuma. A série 1 sobre n converge ou diverge? Se não me engano, diverge, professor. Exato. Diverge. Então, a série 1 sobre n mais 1 também diverge. Ah, porque a diferença de uma para outra é um elemento, não vai mudar nada. Ah, mas se eu quiser fazer, pode... Você pode usar teste de comparação, você pode usar teste da integral. Deste da integral, se você fizer a integral, destaque da linha, de n mais 1. Então, vai para infinito, ela diverge. Ok. A partir de quantos elementos muda, professor? Um número finito de elementos não muda, não. Se você tiver uma série, ou a série não, quando a gente está falando de limite, vamos falar do limite. Se você tiver um limite, né, e que ele difere de um outro limite pelo número finito de termos, eles vão para o mesmo lugar. Entende? Certo. Não é, tipo assim, não é um limite estranho, não é dois limites, estranhos. É um limite muito próximo do outro. Por exemplo, você tem um sobre n, um sobre n mais 10. Se você tiver um sobre n mais 1.000, o que acontecer com um sobre n vai acontecer a mesma coisa com um sobre n mais 1.000, porque a diferença é um número finito de termos, é 1.000 elementos. Então, eles vão para o mesmo lugar. Entendi. E o com x igual a 3? Vamos ver como é que x igual a 3 ficaria. somatório menos 1 elevado a n que multiplica 3 aqui, é x, viu gente? Estão pegando é o x. Menos 1 aqui, 3 menos 1 aqui dá 2, 2 elevado a n sobre, já estou ficando aqui bem apertado aqui embaixo, n mais 1 vezes 2 elevado a n. Substituindo aqui o x por 3. Corta esse cara com esse e ficamos com menos 1 elevado a n menos 1 elevado a n sobre n mais 1. Como é que eu resolvo essa série aí agora? Que série é essa? Geométrica, professor? Não, não, Glauco. Essa é a série que você bate o olho e você diz logo, ela é alternada. Ah, certo. Um bocado menos. Ah, valeu. É o menos. Então, se o limite do termo geral for para zero e ela for decrescente, ela converge. O limite do termo geral é você, só relembrando, tá? É você tirar esse negativo. Se você tirar o negativo, você vai calcular o limite de 1 sobre n mais 1. Se isso for para zero e ela for decrescente, ela converge. Nós até fizemos uma próxima a ela, se não me engano se foi ela. Ela realmente é decrescente. Então, o que você tem aqui, essa série converge. Por Leibniz, viu? Esse teste do limite C zero e a C decrescente é o teste de Leibniz, que é o único que a gente usa para a série alternada. Tá bom, então. Se a série convergiu aqui, o que é que eu posso dizer, então, do meu IC? O meu IC. Vou botar até aqui, ó. Não é aberto em menos 1 e aberto em 3, só que menos 1 divergiu, então continua aberto. Porém, quando você fez o de 3, convergiu. Aí você vai ter que fechar aqui, ó. É, vale fechar. Então, aí temos o nosso raio de convergência e o nosso intervalo de convergência. É bem trabalhosozinho, né? Quando ele... Esse limite, ele dá algo constante, ele às vezes dá realmente um trabalhozinho. Às vezes não, até sai bem rápido. Ok, galera? Ok, professor. Observe. Olha o raio 2, tá vendo? Olha o candidato menos 1 a 3. Aí ele testa aqui, ó, para x igual a menos 1 para as bordas, divergente, tá vendo? Para x igual a 3, convergente. Então, se é divergente, o intervalo abre. Se é convergente, o intervalo fica fechado. Certo? Vamos até fazê-lo. Deixa eu ver. Vamos fazer um exemplo logo. Vamos praticar em um exemplo aqui. Vamos fazer... Vamos fazer primeiro 1. Depois a gente faz o... o 2. Atentem-se que normalmente esses exemplos já são exemplos da lista, viu? Certo, professor. Então, vamos lá. Manda ver aí. Testa a primeira aqui para xn, ver onde é que é o raio de convergência, intervalo de convergência. O mesmo processo que a gente fez. Calculo o limite de an mais 1 sobre an módulo e ver se consegue chegar a algum canto aí. Calculo o limite de an 건 enemigo hoje, mas como se parece que a gente fez, se faz esse momento logo. Eu não posso pegar isso. Vamos fazer isso aqui. Eu vou tentar ver se阿 terrain. E aí 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 Vamos fazer a letra A O primeiro aí, gente? Conseguiram alguma coisa? Eu não Eu ia começar a fazer agora, professor Mas vamos fazer, hein? É, vamos fazer, vamos fazer para... Deixa eu fazer lá mesmo Então, ó... Pergunta, ó, determinar raio e intervalo de convergência das séries abaixo Posso, pô, se é uma série funcional, ó, série que depende de X e de N, então é série funcional Então, a gente vai usar o que? A gente vai usar o teste da razão ou raiz aqui Tanto faz, ó... Percebe o que pode ser razão ou raiz? Vocês conseguem perceber isso? E aí, gente? E aí, gente, razão ou raiz? Não, professor, não consegui perceber ainda, não Por causa da potência, ó... O elemento está elevado a N Certo, aí... Raiz, né? E razão também? A raiz pode estar rápido O de cá também pode, ó... O de cá, observe... Eu estou falando porque eu quero que vocês consigam enxergar isso Por que o de cá não dá? Não dá, não... Não é bom para vocês tentarem pelo de cá Porque os caras têm potência N aqui, mas tem um que não tem, que é o N aqui, ó... O N não está elevado a N Então, quando você jogar a raiz enésima aqui, ó... Vai cortar esse, vai cortar esse, vai cortar esse, mas vai ficar o de baixo Embaixo vai ficar raiz enésima de 1 sobre N Então, você não vai poder cortar Então, isso aqui vai lhe complicar uma indeterminação aqui Complicada, bem complicadazinha Não é complicada, não, mas vai ter que usar LN, logaritmo e tal Então, não é ideal Só é ideal você usar raiz Se todo mundo da série, todo mundo tiver com a potência N Se tiver um carinha que não tem a potência N, então não é uma boa você usar Vai lhe dar um trabalho Não estou dizendo que não sai Pode sair Não é que não saia É que pode lhe dar trabalho Então, por exemplo... Aí eu posso usar razão? Pode Pode usar razão também Mas razão você escreve um pouquinho mais, né? Então, se você pode usar raiz e razão Use a raiz, que ela você escreve menos Mas se não tem jeito de usar raiz, usa razão Né? Então, limite do módulo da raiz enésima O módulo pode ser dentro também, né? De AN Pronto, o módulo eu podia ter botado dentro Mas deixa quieto aí Eu boto aqui no outro Então, aqui vai ser o limite Do módulo da raiz enésima Quem é AN? XN Ó, corto aqui, corto aqui O que é que sobra pra gente? Limite do módulo de X O que é que precisa pra esse cara ser absolutamente convergente? Que seja menor do que 1 Teste da razão Teste da raiz Menor do que 1 Ok Fiz bobagem aqui Que eu tenho que primeiro botar Que ele é igual, né? Igual Ao módulo de X O limite não tem ninguém pra poder aplicar o N Que seja menor do que 1 Muito bom Se o módulo de X é menor do que 1 Quais são os possíveis valores de X? Variando entre menos 1 E 1 Lembra que eu falei? Quando tá em módulo Você tira o módulo e bota a variação dele negativa e ele positiva Então X tá entre menos 1 e 1 Quem é o candidato pro raio? Desculpa, candidato não Quem é o raio? É o que você acha aqui pra variação do X, ó Lembra como foi 2? 2, 1 E quem é o candidato a intervalo de convergência? Menos 1 Menos 1 Mas é candidato Eu preciso testar os extremos Preciso testar pra X igual a menos 1 E pra X igual a 1 Pra X igual a menos 1 A minha série, que é essa Vai ficar o quê? Menos 1 elevado a N E pra X igual a 1 Essa série vai ficar 1 elevado a N Que 1 elevado a N vai dar 1, né? Então somatório de 1 Gente, não tem nem teste pra poder fazer Até tem, mas não tem nem teste pra poder a gente Não é necessário nem fazer teste A gente acha que é um puro análise A primeira série, vocês acham que converge ou diverge? E a segunda, converge ou diverge? E aí? A primeira diverge, professor? A primeira diverge, sim, Vanessa Mas você chutou ou você pensou em alguma coisa? Qual foi o seu raciocínio? Eu imaginei que o N seria o infinito, né? E aí... Como 1 elevado a infinito não ia dar nenhum número Eu imaginei que divergia Não, mas é menos 1, tá vendo? Não é menos 1? Não, eu falei substituindo ali E se fosse substituir o N por infinito Mas eu não deveria fazer isso, né? Não, pode sim Mas aí você tem que analisar O que que acontece com a série? A série, ela não vai... Uma hora é menos 1 e outra hora é 0, né? Uma hora é menos 1 e outra hora é 0 Uma hora é menos 1 e outra hora é 0 Né? Porque quando você bota um valor menos 1 Quando você bota N igual a 1, dá menos 1 Aí você soma Quando o N for igual a 2 Aí vai ficar menos 1 ao quadrado, vai dar 1 Então menos 1 mais 1 dá 0 Aí quando o N for 3 Aí vai pra menos 1 de novo Quando o N for 4, aí vai pra 1 Aí todo mundo somando Menos 1 mais 1 Menos 1 mais 1 Menos 1 mais 1 Menos 1 mais 1 Vai ficar menos 1 e 0 Menos 1 e 0 Menos 1 e 0 Menos 1 e 0 Uma hora é menos 1 e outra hora é 0 Na hora que der menos 1 Aí vem o outro elemento e 0 Aí vem o outro e dá menos 1 Aí vem o outro e 0 Vem menos 1 e 0 Então como eu fico nessa alternância Ela não vai pra um valor definido Então essa coisa aqui diverge Isso aqui é pura análise E a outra Menos 1 elevado a N Que é a mesma coisa que 1 Somatório de 1 Converge ou diverge Vá no análise, viu? Vá no que Eu imagino que é isso O que é que vocês acham? Se eu usar essa linha de raciocínio Que o senhor falou E substituir o N pelos números Como essa base é positiva Eu acho que não iria divergir, não Mas, Vanessa Observe que o somatório Esses somatórios aqui Todos eles Qualquer um que a gente estuda É uma soma infinita Você vai botar esse N Não vai pra infinita Ele vai fazer uma soma infinita Então, por exemplo Esse daqui Você vai estar somando 1 mais 1 Mais 1 Mais 1 Mais 1 Mais 1 Mais 1 Eternamente Então Ele não vai pra um valor Ele tá somando cada vez Mais 1 Mais 1 Mais 1 Mais 1 Então Então isso aqui Vai também pra infinita Isso aqui vai divergir Ó Entenda, viu Poderia ter usado um teste Poderia Por exemplo, o teste da divergência Pra onde a divergência mata na hora Você vai calcular o limite e tal Mas não é necessário Que isso aqui Basta você analisar Aí de cima Você vai substituir O N por 1 N por 2 N por 3 N por 4 N por 5 E vai colocando Aí você vai Aí você vai ficar Menos 1 Mais 1 Menos 1 Mais 1 Menos 1 Mais 1 Aí uma hora dá Menos 1 Aí quando vem o 1 Zera Aí dá menos 1 de novo Quando vem o 1 Zera Aí menos 1 de novo Quando vem o 1 Zera E aí vai dar o que? Vai ficar 0 Menos 1 0 Menos 1 Não vai pra canto nenhum Vai ficar nessa variação Então ela não converge Ela diverge Pra ela convergir Ela tem que dar um valor E a de cá A de cá é 1 Mais 1 Mais 1 Mais 1 Mais 1 Mais 1 Aí infinito às vezes Então isso aqui Vai para infinito Essa É como Fazendo analogia Limite Ela não existiria Logo diverge E essa vai pra infinito Logo diverge Então os intervalos Continuam Aberto Então a gente não tem Nenhuma alteração De fato O intervalo de convergência De menos 1 a 1 Aberto E o raio Continua sendo 1 Tá certo? Bom Depois que já fizemos Essa aí Tenta fazer a segunda aí Assim Semelhante Que nós fizemos agora Pra vocês conseguem Progredir em alguma coisa Primeiro Já sabe que vai usar a raiz Né professor? É Eu vou usar a raiz Mas você pode usar a razão também Tá? É como eu disse É A raiz Você pode usar Não é que eu aconselho Nada disso Eu gosto de fazer Porque eu faço menos conta A raiz Sempre que Toda a expressão Toda Toda a expressão Da série Tiver elevada a N Né? Essa daqui Não pode Porque o N Se tivesse um N Elevado a N aqui Eu usaria logo a raiz De cara Porque eu ia escrever mesmo Mas como esse N Não tá elevado a N Pra eu poder sair cortando Todo mundo a raiz Eu não vou usar Mas essa daqui Tá bem tranquila Você pode usar Raiz logo de cara Porque tá 5 elevado a N Vão lá Tenta aí E 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 aí de série, tá? Você pega uma função x ao quadrado e transforma em formato de série. Seno de x e transforma em formato de série. Sua máquina calcular, por exemplo, como você escreve lá, tangente de 45. Ela não sabe o que é tangente de 45, ela não sabe o que é tangente, ela só sabe somar. Então aquela função lá que você tem a tangente, o que ela tem lá na memória não é tangente, ela tem um somatório infinito, que aquele somatório representa a tangente. A tangente ela é escrita, o seno ele é escrito, o cosseno ele é escrito, né? O neperiano ele é escrito em formato de uma série infinita. E a máquina ela pega e faz uma soma infinita e por isso que ela vai lhe dar aquela resposta ali. Ah, porque ela sabe que se eu botar lá seno de 0,3, ela vai me dar um resultado, ela vai pegar o seno de 0,3 e jogar na série funcional e fazer uma soma infinita e validar aquela resposta, né? Então, essas séries é que a gente chama de série de Taylor, a partir de uma série de potência, né? Observe que aqui vai ser só as deduções e aí a gente chega a uma conclusão. Então vamos partir dessa série de potência aqui, tá certo? Aí o primeiro elemento é para n igual a 0, né? Então vai ficar a elevado a 0, x menos a elevado a 0. x menos a elevado a 0 dá 1, né? Então vai ficar só o a 0. Quando o n agora for 1, vai ficar o a 1, x menos a elevado a 1. Olha ele aqui. Para n igual a 2, a 2, x menos a elevado a 2. Olha ele aqui, a 3, x menos a elevado a 3. E aí sucessivamente. Se eu substituo esse x aqui por a, todas as parcelas que tem x menos a vai zerar, né? Substituir aqui por a vai zerar, aqui por a vai zerar, a de cá por a. Então vai zerar todas na frente. Então vou ficar com a 0. Ok, então f de a é igual a 0. O que é que ele está querendo aqui? Está querendo um padrão. Aí o que é que ele faz? Ele derivou essa expressão. A derivada de a 0 é 0, é constante. A derivada de x menos a vezes a 1 dá o a 1. De x menos a ao quadrado, o 2 desce. Então vai ficar 2 a 2, x menos a, percebe? E aí sucessivamente. Mesma coisa, quando ele substitui por a, vai zerar todas as parcelas a partir dessa, vai ficar só o a 1. Ok. Segunda derivada. Aqui zera. Aqui fica 2 a 2, né? Porque aqui a derivada dá 1. A próxima, que provavelmente tinha 3 a 3, o 2 vai descer, vai ficar 6 a 3, né? x menos a e aí sucessivamente. Aqui isso você está sempre rederivando. Substitui por a, todo mundo a partir dessa parcela dá 0, só sobrou 2 a 2. E aí sucessivamente, o 3, para a terceira derivada, 6 a 3. E aí sucessivamente. O que ele percebeu, que se ele fizer isso, substituir a função e suas derivadas no ponto, ele vai dando um padrão aqui atrás, ó. Sempre vai tendo um padrão aqui. E quando ele foi perceber, esse padrão nada mais era que o n fatorial. Por exemplo, se a gente tivesse aqui, se ele tivesse aqui, ó, a quarta derivada, a quarta derivada, no ponto A, com certeza seria 4 fatorial vezes a 4. Por que 4 fatorial é 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ah, se ele tivesse, esse daqui, ó, é 3 fatorial a 3, né? 3 vezes 2, 6, ó. Esse aqui é 2 fatorial a 2. Esse aqui é 1 fatorial a 1. Esse aqui, 0 fatorial a 0. Então, ele viu que tinha um padrão. Quinta derivada, 5 fatorial a 5. E enésima derivada a, se ele bateu um padrão, então beleza, então vai ser n fatorial a n. Então, daqui, ele consegue dizer que o a n é a enésima derivada no ponto A, no ponto A sobre n fatorial. Quando ele fez isso aqui, ele foi substituído aqui, ó. Que a intenção dele é essa, tá? Então, o que ele quer achar? Ele quer achar uma formulazinha que você consiga generalizar para, dada uma dada função, você encontrar essa sua série que escreve aquela função, tá? Pois bem, se esse a n é isso, eu posso, então, transcrever a minha série como sendo a série da fn no ponto A, enésima derivada no ponto A sobre n fatorial, ó, esse é o a n, tá vendo? Esse é a n. x menos a elevado a n sobre n fatorial. Então, isso daqui, você vai escrever uma série que você chama de série de Taylor. Uma função, você transcreve nesse formato, aí você pega uma função x quadrado, x qualquer, aí você pega a enésima derivada dela, joga aqui, e aí você tem essa função escrita em formato de série de Taylor, tá? Se esse a for zero, isso é uma particularidade, tá? Se esse a for zero, se x menos a aqui vai ficar zero, né? Vai ficar x menos zero, que dá x elevado a n. Então, vai ficar fn no ponto zero, n fatorial xn, né? Porque esse a aqui foi zero, tá? Zero aqui, zero aqui. Só muda o nome, chama de série de Maclaurin. Mas é a mesma série de Taylor, só que é uma particularidade, quando a for zero, ele exnomeu como série de Maclaurin. Mas aí, vamos entender como é que o cara fez isso, ó. Quando você aperta lá na máquina, calcule e elevado a x de um número lá que você bota. Olha o que é que a máquina enxerga aqui, ó. Ela sabe fazer a soma infinita de xn soma n fatorial. Por quê? Vamos tentar entender, né? Você vai tentar achar um padrão para a enésima derivada no ponto. Ele quer que você calcule para a igual a zero, que no caso vai ser série de Maclaurin, né? A igual a zero. Para a igual a zero, eu quero que você transcreva essa série em forma de somatório. Essa função em forma de somatório. A gente tem que achar um padrão para a enésima derivada, tá? Então, primeira derivada de e elevado a x, elevado a x. Segunda, e elevado a x. Terceira, e elevado a x. Quarta, e elevado a x. Enésima derivada de x, e elevado a x. Pronto. Se eu quero no ponto zero, só é substituir aqui o x por zero, ó. Então, a enésima derivada no ponto zero, vai ficar e elevado a zero, que dá um, né? Então, vou transcrever isso daqui, ó. O link nesse lugar aqui, vou botar um. Então, vou botar um sobre n fatorial, xn. Então, você tem aqui a série funcional que transcreve a nossa função elevada a x. É xn sobre n fatorial. É isso que a sua máquina lá consegue resolver. É essa série que ela consegue resolver. Ok. Vamos tentar fazer aqui uma outra. Para depois a gente passar para uma prática em exercícios, tá? Que é um conteúdo até que vocês têm na lista. Ok. Dado essa daqui, vamos tentar calcular. Ele quer para que ponto? Acho que ele quer para zero também. Para zero também. Para zero também. Ele quer calcular em torno do ponto zero, tá vendo? Então, vamos pegar isso daqui, calcular a enésima derivada e ver se a gente chega em um padrão. Então, essa é a primeira função. Primeira derivada. Ele simplesmente jogou isso aqui para cima, tá? 1 menos x elevado a menos 1. Que enxergou que para ele derivar assim, ele acha melhor do que ficar fazendo a derivada da razão. Então, 1 menos x elevado a menos 1. Eu quero a primeira derivada. Menos 1, 10. 1 menos x. Subtrai a outra unidade aqui. Menos 2. Derivada interna. Menos 1. Então, vamos ficar com menos 1, menos 1 dá positivo, né? 1 menos x elevado a menos 2. Olha ela. Deriva de novo. Menos 2, 10. 1 menos x. Aqui é menos 2. Abate uma unidade. Menos 3. Multiplicando agora pela derivada interna aqui, que vai dar menos 1. Menos 1. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 1 dá 2. 1 menos x é menos 3. Olha ela aqui. E aí, sucessivamente, olha a 3 linhas. Observe que se você for olhar se está tendo alguma coerência, você já começa a perceber. Para a primeira derivada deu 1. Para a segunda deu 2. Para a terceira já deu 6, viu? Aí você fala assim, 6? Mas 6 é o quê? 3 vezes 2. Já está me parecendo com alguma coisa. É que não tem a quarta aqui, mas provavelmente a quarta no ponto x. Com certeza, né? Provavelmente aqui, ele vai ter que dar 4 vezes 3 vezes 2. menos 1, né? 1 mais 1. Menos x. Elevado a menos 5. Com certeza. Se você for fazer a quarta derivada, ela vai dar isso. Então, o que você vai detectar, que ele vai mostrar aqui, é que essas constantes aqui, nada mais são quando você generalizar para o fn. isso daqui vai ser um n fatorial. Está certo? Um n fatorial multiplicado por 1 menos x elevado. Observe. Esse é 4. Aqui está 3. Esse é 3. Aqui está 2. Esse é 2. Aqui está 1. Então, a potência está sempre em n mais 1, né? Então, menos n mais 1. Que nada mais é que n fatorial joga 1 menos x para baixo, n mais 1. Então, essa daqui, é a expressão que se transcreve a enésima derivada desta função no ponto x. Mas ele não quer no ponto x. Ele quer essa questão. Ele está pedindo para você calcular no ponto 0. No ponto 0. Então, substituindo isso daqui por 0, vou ficar com 1 elevado a isso daqui que vai dar 1, né? 1 elevado a n mais 1 que vai dar 1. Ficamos, então, só com n fatorial. Então, a sua função 1 sobre 1 menos x 1 sobre 1 menos x vai ser igual à enésima derivada no ponto 0. Aqui é a fórmula, né? xn sobre n fatorial é a fórmula geral. Só que essa enésima derivada aqui, você achou n fatorial. Então, substituindo por n fatorial. Como tem um n fatorial no denominador, vai cortar. Fiquei só com o somatório de xn. Então, a função 1 sobre 1 menos x a sua máquina conhece como sendo somatório de x elevado a n somatório infinito. Então, essa é o que nós chamamos da escrita em fórmula de Taylor. Escreve uma função em fórmula de Taylor. Foi muito bom. Vamos voltar aqui. Voltar aqui. Bom, eu quero mostrar para vocês uma prática. Não é isso aqui ainda não. que a prática é a seguinte. Deixa eu ver se eu tenho aqui ou se eu tenho que ir lá para o exercício da... Deixa eu me ver aqui. Tá. Ele usou, ele vai usar sempre como ferramenta, se vocês forem olhar na lista, quem tiver com a lista aí, acho que pode acompanhar isso, que nós vamos usar algumas séries como ferramenta. Como é ferramenta? Que a partir dela você descobre as outras. Uma é essa. Tá? Na lista deve ter assim, use as séries tais para encontrar o somatório das seguintes séries. Uma é essa. Alguém está com a lista aí que podia abrir só para me dizer em que questão está a série de Taylor? Essa é uma das últimas. peraí que eu vou olhar. Não sei se é a penúltima, a antepenúltima, alguma coisa assim. não sei se é com a lista. Eu vou ler aqui, professor, não acho assim explícito, não, série de Taylor. Tem a 18ª, ela fala de derivadas, pedidos. Tem um projeto aqui? Faça aí, porque eu estou sem ela aqui, mas hoje é tape. Eu também não consegui identificar, não, igual. Eu acho que é uma questão diversética, professor, que fala assim, utiliza as séries que representam as questões, e aí traz uns exemplos de séries e pede para expandir, seria isso? Eu acho que é isso aí, Tamires, né? Sim. Está usando o processo? Eu acho que também tu falou aí, acho que é a questão 17. 17, né? É. Projete aí, é igual. Só que está dando como que eu estivesse projetando. Você está na tela já. Já está. Já estou conseguindo ver. Outra coisa. Aí, observe, ó. Essa foi o que nós fizemos agora, ó. 1 sobre 1 menos x, xn. Essa primeira aí. Isso. 1 sobre 1 mais x, menos 1 elevado a nxn. Né? É elevado a x, a gente fez agora também. Seno de x, qual seno de x? Seno de x, qual seno de x? Ele faz ali também como exemplo. Mas ele quer que vocês utilizem isso daqui, ó. Como ferramenta para poder resolver a questão. Vou mostrar a vocês como é que faz isso aí. Tem umas que já saem muito rápido. Muito rápido. Tem outras que você tem que pensar um pouquinho. Você pode usar derivada. Você pode usar integral. Quando eu falo usar derivada integral, não é você fazer, resolver a integral mirabolante, não. É que às vezes você olha o que tem nas séries ferramentas e vê assim. Ah, se eu derivar isso aqui, eu obtenho a de baixo. Eu obtenho o que eu quero. Então, se você puder derivar de um lado, para poder obter o que você quer, o que você tem que fazer do outro lado é derivar também. O que é que eu estou falando? Deixa eu procurar a lista aqui. Espera aí. Que é melhor escrever em cima da lista para vocês entenderem o que eu estou falando. Para a apresentação? É, pode parar. Pode parar que eu vou buscar aqui. Vou buscar aqui a lista. Espera aí. Pronto, acho que é esse aqui. Pronto, é isso aqui. É, é isso aqui. É, é isso aqui. Chegou aí? Sim, professor. Pois então. Essas são as séries que vocês utilizam como ferramenta. Todas essas aqui. Série e ferramenta. Fizemos agora essa lá que o cara mostrou ali. Se eu quiser até obter essa daqui, dessa eu obtenho. Como é? Olha a questão como é que é. Por exemplo. Você tem um... É só manipulação, viu? Não tem muita questão de conta, não. É só manipulação. Você tem que ter a ideia da manipulação. XM. Se eu quisesse obter essa daqui. Desta daqui. O que é que eu poderia fazer? O que é que eu poderia fazer aqui? O que é que isso aqui teria que acontecer aqui? Para poder ser a mesma expressão da de lá. Esse aqui teria que ser o quê? Positivo, professor. Alterar o sinal. Alterar o sinal. Então. Aqui assim. Menos. Eu precisaria que acontecesse um negócio desse, né? Eu precisaria que esse X aqui, ó. Ele fosse menos X. Para quando eu fazer a jogada de sinal. Ele ficar. 1 sobre. 1 mais X. Eu queria que esse X aqui. Esqueça aqui que tem um negativo, viu? Eu queria que esse X aqui. Eu queria que ele fosse menos X. Porque se ele fosse menos X. Quando eu fizer o jogo do sinal com o que está fora. Ia ficar positivo. Não tem problema. Então faça ele ficar menos X. Aí você força ele aparecer menos X. Quando você forçar ele aparecer menos X daqui. Aqui você também. Ah, no lado de cá. Se você botar menos X aqui. No lado de cá você tem que botar menos X também. Então você vai botar somatório. De menos X. No lugar do X. Elevado a N. Você não mudou esse X por menos X? Você muda esse daqui também por menos X. Então. Isso daqui vai ficar 1 sobre 1 mais X. E o de cá. Que é isso daí mesmo. Menos 1 elevado a N. Que foi até uma dúvida aqui. Vanessa perguntou do negativo. É do mesmo jeito. Ao menos 1 elevado a N. E o X elevado a N. Olha ele aqui. Isso é mera ferramenta. Né? Por exemplo. Poxa. Eu não consigo baixar aqui. Cosseno. A de cá é o quê? A de cá é X cosseno. Tá vendo? X vezes cosseno. X vezes cosseno. Não. Eu diminuo aqui. Dá para a gente enxergar. Tá dando para vocês visualizarem? Para mim sim, professor. Então ok. Então. Vamos ver aqui. Paga essa sujeira aqui. Só questão da manipulação. Se eu olho para essa daqui. A F. Por exemplo. Qual delas você acha que você poderia usar? Aqui tem um cosseno lá em cima? É. Mas você precisaria que acontecesse o quê ali? Para ela ser de cá? Seria que tirar esse X aqui da frente, né? Não. Você precisa manipular essa para ser de cá. Ah, tá manipulado aqui de cima para ser de baixo. É. Exato. O que você teria que fazer lá para ser de cá? Multiplicar por X? Isso. Preciso fazer isso. Botar um X aqui. Mas se você multiplicar esse lado por X, o que você tem que fazer do outro lado? Multiplicar também por X. Aí vai ficar somatório. Do outro lado, né? Menos 1 elevado a... Eu vou botar igualzinho como está lá. 2n. 2n fatorial. Vezes o X que você botou do outro lado. Então, o que o X elevado aqui com o X1 aqui vai ficar o quê? X elevado a 2n. Mais um. Cadê ele aqui? O que você manipula de um lado, você manipula do outro. Se você precisar acrescentar um X aqui, você tem que acrescentar um X aqui. Se você precisar mudar esse X aqui por menos 1 para ficar positivo, você também tem que mudar aqui para o X e o menos 1. Tudo que você fizer de um lado, você tem que fazer do outro. Aí o que é que eu vou saber que eu vou fazer desse lado? Aí depende da sua pergunta. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta agora aqui para vocês. Olha o que eu falei. Você pode fazer tudo. Você pode multiplicar. você pode somar, subtrair coisas. Você pode, o que a gente fez agora, multiplicou. Você pode derivar, você pode integrar. Você pode fazer tudo o que for possível. O tanto que você faça, o que você fizer de um lado, faça do outro. Aí eu vou perguntar para vocês essa letra B aqui. Qual seria a série que vocês usariam para essa letra B? A segunda, professor, derivando. É exatamente a segunda. Mas não é derivando. É integrando. Integrando, é. Desculpa. Então, se você integrar 1 sobre 1 mais x, se você integrar 1 sobre x, dá o quê? 1 sobre x. LR de x. Se você integrar 1 sobre 1 mais x, também vai dar L1 de 1 mais x. O que é o que você quer? Só se você integrou esse lado, você tem que integrar o de cá também. Qual seria a integral do outro lado? Você só vai integrar onde tem x, viu? Que é somatório, cai fora do seu integral. Não é nada para você. Então, isso aqui, ó. Não é nada para você. Só integra onde tem x. Você vai integrar isso aqui, ó. x elevado a n. Qual é a integral de x elevado a n? n mais 1 sobre n mais 1 sobre n mais 1. Isso. x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Olha ele aqui. Cadê? Ó. Menos 1 elevado a n, x elevado a n mais 1 sobre n mais, né? E aí é isso. Dá para poder ir fazendo os ajustes mediante que você tem. Você tem que ter a visão. Tem hora que, ah, eu vou ter que derivar. Tudo bem, você deriva de um lado, deriva do outro. Essa aqui mesmo, ela parece que você vai ter que derivar, ó. Ah, como é que eu sei? Eu estou vendo que tem um denominador aqui, menos ao quadrado, ó. Provavelmente você vai ter que derivar essa. Provavelmente você vai ter que derivar essa. Ah, por quê? Essa daqui não é a mesma coisa que 1 mais x elevado a n menos 1. Não é? Essa daqui. Se você derivar ela, vai ficar menos 1 mais x elevado a n menos 2. Que é exatamente o que está aqui, ó. Quando você jogar para o denominador, vai ficar menos. Pronto. Se você derivar um lado... Ah, mas apareceu um menos aqui. Eu não quero. Não importa. Multiplique por menos uns dois lados. Você tem que ir ajustando. O que você fizer de um lado, aqui, você tem que fazer do outro. Se você derivar aqui, você tem que derivar aqui. Ah, como é que eu derivo o somatório? O somatório não tem problema nenhum. O somatório, ele não entra nem na derivação, nem na integração. Ele só entra... Quem entra aqui na derivação é só o x, ó. Quem entra na integração é só o x, tá? Tudo que você fizer de um lado é em x. E você vai do outro lado é em x. Somatório ou qualquer outra constante, ele não entra na sua forma. Ele só está ali compondo a expressão. Mas ele não entra nos seus ajustes, tá? Se precisarmos ficar com menos um, porque aqui não tem... Por exemplo, essa daqui não tem negativo. Se você ficar com menos um, multiplique por dois lados. Não importa. Se você fizer de um lado, faz do outro. Ok, gente. Ficou mais ou menos claro isso aí? Essa parte do ajuste da série... Com a série de Taylor? Sim, professor. Sim. Isso aí é... Quando a gente vai fazer a lista e vê que tem a resposta, a gente tenta chegar naquele resultado. Então, acho que vai conseguir. Exatamente. Beleza. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui em geral nessa lista. Como é que vocês estão na lista? Me dê um retorno aí. Já começaram a fazer? Já estão com dúvida? Até para ter dúvida, né? Eu comecei, professor, mas... Esse assunto de série não está tão, assim, fácil de pegar igual os outros, não? Está um pouquinho mais complicado. Não, não é difícil, não. A justificativa é que vocês estão no final de semestre e muita coisa fica tudo ao mesmo tempo agora, né? Aí vocês... Ainda bem isso. É, mas, assim, não é muito mais complexo que os outros, não. Eu comecei a fazer, professor. A primeira, a segunda eu não passei, a terceira eu consegui fazer também. Teve alguns limites dessa primeira aí que eu não consegui, professor. Essa aqui? Alguns limites aí dessa parte de sequência, eu não consegui fazer nada. Espera aí que a gente tira a dúvida. Deixa eu só dar uma geral aqui na lista. Então, aqui já começa a série, né? Certo. Os probleminha aqui não precisa não, tá? 6 e 7 podem tirar. 6, 7 e 8 podem tirar. Isso aqui é usando série geométrica. Probleminha usando série geométrica. Vamos anotando aí, tá? 6, 7 e 8. Aqui é a tg da integral. Teste de comparação. Professor, repete aí, por favor. Não precisa fazer. 6, 7 e 8. 6, 7 e 8. Ok. Então, geral aqui. Razão, raízes. Aqui vai ser a miscelânea. Teste de live, série alternada. Olha o que a gente fez hoje. Teste de convergência. Rádio de convergência. Encontro, representação na série de hipóteses. Bom, essa daqui é basicamente o que nós fizemos na outra também. Bom, da 18 em diante, a série de Fourier vai ficar a nível de estudo a 5, mas a 18 e 19 não faz também não, tá? Pronto, então elimina essas que eu falei, a 18 e 19. Ou a 16 e a 17, elas são muito próximas. Vocês preferem a 16, vai dizer que a 17, porque eu já fiz uma parte, né? É 17, né, professor? Tem certeza, deixa eu ver. É, não, já. A 17 é uma parte do que é menor, né? Porque a 17 é menor? Tá bem, né? Eu fui nessa. Tudo bem. Então, vocês eliminam aí a 16, a 18 e a 19. Pronto. 16, 18 e 19. E eu falei anteriormente 6, 7, 8, não foi? 6, 7, 8. Pronto. Ok, galera. Então, vamos lá. Vamos ver o que vocês podem ter aí de dúvida, né? Para a gente... Na próxima aula, a gente já tem um questionário mesmo. E eu fiquei olhando aqui, a lista é dia 30, né? É um domingo, né? Vocês têm prazo até dia 30, né? Não é isso? Sim, professor. É. Ok. Então, vamos ver o que vocês não conseguiram aí desenvolver. Vanessa falou alguma coisa da primeira questão. Teve alguma aqui que eu não consegui fazer, não. Na primeira. Espera aí. Qual foi? Qual foi? Espera aí, deixa eu tirar essa sujeira daqui. Vamos ver qual foi a toque. Pode falar, professor? Pode, pode sim. Eu não consegui fazer a F. Essa F tem no livro, Vanessa. Essa daqui ia cair exatamente em uma que a gente estava fazendo hoje, que eu falei. Não use o teste da raiz, não. Porque lembra que tinha uma que tinha várias potências N e tinha um N na base que não estava levada a N? Ia cair justamente nessa partilha aqui, ó. Essa daqui você tem que usar o logaritmo. Você quer olhar ou você quer que eu faça? Ou você quer escolher? Não, como o Glauco falou que está no livro, eu dou uma olhada, então. Pode fazer. Também não sei, né? Todo mundo prefere. Também tudo faz. Se tem em outro lugar, é melhor vocês usarem o tempo para outras coisas, né? É, não sei, né? Tem umas aí que é só análise, viu? Só analisar, porque... A letra H também não consegui fazer, não, professor. H, A, I também não consegui. H. Não, mentira, H não. H consegui, eu não consegui a letra I. A letra I. Aí é limite fundamental. Cálculo 1, ó. Isso aqui é limite fundamental. H, não consegui. Aí você vai dizer, pô, eu vou lembrar lá de Cálculo 1, né? Ó, se alguém tiver feito, aí muda para outra, né? Por exemplo, eu precisaria que no limite fundamental, aqui é 1 sobre X, não é A sobre X. Aí você tem que chamar isso aqui de 1 sobre X. Depois fazer uma mudança de variável, ó. Então, eu vou escrever o limite de 1 mais 1 sobre X. Eu botei no lugar disso aqui, eu botei 1 sobre X. Só que se eu mudei essa variável, eu tenho que mudar de cá também. Lá é... A de lá é N, né? Então, N, se eu botar o N para cá, ele vai ficar igual a AX, né? N vai ser igual a X. Então, aqui vai ser igual a AX. Isso é o limite, posso botar esse A para fora. 1 mais 1 sobre X elevado a X. Isso aqui é o limite fundamental. E dá o E. Então, é elevado a A. Converge. Ok, professor. Pelo menos eu vi que eu fiz errado. Obrigado, professor. Eu não consegui fazer... Eu falei que eu fiz a primeira toda, agora se passar, tá... Já... Eu desquente. Eu também não consegui fazer a J, não, professor. A J? A J é o mesmo esquema dessa. Mesma coisa. Depois que... Você vai... Só vou dar ideia aqui, ó. Raiz enésima de 1 mais A elevado a N. Aí você chama isso de uma letra, de um L. É o mesmo processo, faz a de cá, ó. Aí você tem que usar logaritmo para essa. Você tem que usar... Pode ser o LN. Tanto faz, logaritmo, qualquer LN. Seja o LN de um lado e do outro. E os cálculos enferrujados. Ah, para que foi que você fez isso? Porque isso aqui é para você usar propriedade... É para você usar propriedade logaritmo. Para poder fugir disso aqui, ó. Porque a intenção é tirar essa raiz aqui, ó. Porque o LN, isso daqui, você pode escrever como sendo 1 mais A elevado a N elevado a 1 sobre N. Aí tem a propriedade logaritmo, que é essa potência vem para frente. Então, na verdade, se escreve como LN de 1 mais A elevado a N. 1 sobre N. Na verdade, fica assim, né? Sobre N. Pronto. Quando você passar o limite aqui da infinito sobre infinito, deriva em cima, deriva embaixo. E aí compara no final com essa parte de cada igualdade, né? Que é LN de L. Tentem rabiscar aí. Depois que o mesmo processo, você fizer essa daqui, essa sai dente, tá do mesmo jeito. Não tem diferença, não. E a última é que eu não consegui, professor. Foi a K. A K, você não tem que fazer nada. É só analisar. Aí você não tem que fazer mais nada. Limite. Tem alguma coisa... Desculpa. Não pode falar, Gogo. Eu analisei por causa desse pi, professor. Esse pi, tipo, como ele não é um número, eu não sei explicar bem, mas como ele não tem um fim, alguma coisa assim, eu coloquei aqui de verde. Mais de verde, você falou que é infinito? Não, é porque, tipo assim, ele não é um número. Eu não sei explicar bem. É, mas tudo bem, tudo bem. Mas o problema não é o pi, não. O problema é que você tá com o N dentro do cosseno. Como é o cosseno? O cosseno fica como? Como é o gráfico do cosseno? Fica variando, né? De 1 em menos 1. É. Então, ele começa... O cosseno de 0 é 1, né? Então, ele faz isso, né? É nessa faixa aqui. Quando o N tá pra infinito, N tá ainda mais infinito. Esse N é isso aqui, ó. Ó o que que acontece com o cosseno aqui. Ele vai ficar assim, ó. A vida toda. Pra o limite dar um valor, ele tem que ir pra um lugar. Ele tem que ir pra um ponto. Mas esse daqui, ele tá variando. Então, qual o resultado? Esse limite aqui dá o quê? Limite do cosseno quando a gente tem no infinito. O que é que vocês podem dizer? Diverge? Tem o resultado do limite. Contra o resultado do limite. Ah, tá. Essa parte da pergunta aí, eu não sei não, professor. Sabe, sim. Se o cara tá variando... Acabei de dizer assim, ó. Limite... Ele tem que dar um valor. Pra você dizer, o limite é tanto. Ele tem que dar um valor. Ou ele vai pra infinito, ou vai pra menos infinito. Ou ele tem que dar um valor. Mas esse tá variando, ó. Ele vai ficar em menos 1 ou vai ficar em 1? Vai ficar em menos 1 ou vai ficar em 1? Vai ficar em menos 1 ou vai ficar em 1? Vai ficar em menos 1 ou vai ficar em 1? Quem sabe ele vai ficar assim. Então, eu posso dizer que esse limite é o quê? É o colega falou aqui que tá alternado, né, professor? É o quê? Alternado. Se é alternado, é alternado exatamente. Se é alternado... O colega falou aqui no chat. O limite não existe. Se não existe, diverge. Aqui é só analisar o limite, né? Se você ver que ele não vai pra um ponto, não vai pra um valor, então diverge. Ele fica variando. Então... E aí? Essa segunda, professor, eu saltei ela. Você tem como falar mais ou menos o direcionamento? Como que você faz isso aí? Seja a maior que zero, dado x1 arbitrário, x1 arbitrário, pode ser qualquer um, defina xn por isso daqui. Mostra que o limite da xn é L, então L é a A. Quem foi o que me perguntou hoje? Alguém me perguntou alguma coisa? Foi Melina. Foi Melina? Que me perguntou... Eu tava falando da quantidade de elementos de uma função que não difere pra um número finito. Eu falei, ah, se essa daqui vai pra... Se essa daqui converge, a de cá converge, porque a diferença é um número finito de termos. Foi a 1 sobre n e a 1 sobre n mais 1. Você lembra disso que a gente falou hoje? Que a diferença de uma pro outro era um elemento, né? Pode ser dois elementos. Se for um número finito, não tem problema nenhum, importância nenhuma. Então, ele tá falando que o limite dá xn, tá vendo? Se o limite dá xn, ele tá mandando você chamar de L. Ele quer que você mostre que L é igual a isso. Então, você calcula o limite disso e o limite disso, ó. Limite dos dois lados. Você joga o limite dos dois lados. Mas quem vai ser o limite da xn mais 1? Tem diferença do limite da xn mais 1 pro limite da xn? A diferença de um pro outro é um elemento, então não tem. Então, você vai simplesmente calcular o limite da xn mais 1 igual ao limite da outro lado, porque o outro lado é o quê? Meio, meio, xn mais a sobre xn. Quem é o limite da xn mais 1? O mesmo valor do limite de L. L. Meio sai, né? Limite da xn. Quem é o limite da xn? L. Mais a, a é um número, uma constante, sobre, ó o xn de novo. Tá tudo aí no limite, né? Limite da xn e limite da xn. Então, aqui também, L. Pronto, resolve essa equaçãozinha aqui, ó. E pela cara aí, tá parecendo que vai cair a equação do segundo grão. Certo, professor. Vamos lá. Ok. E aí? Mais alguma... Professor, essa é a quinta questão. Eu comecei a fazer ontem. Desculpa, Renato. Opa, Margar. Pode falar, depois eu falo. Não, eu falei que eu comecei a fazer ontem, então, eu não tenho tanta coisa não feita ainda. Eu queria saber as cinco, professor, de encontrar somas possíveis. Encontrar somas possíveis. Isso aqui, você... Isso aqui é uma série... Que séries são essas? Primeiro, digam isso. Quais são essas séries aí? Dessas que nós vimos. Olha a potência. Olha a potência. Olha as potências. Geométrica, professor. É, geométrica. Geométrica, exatamente. Quando ele fala, encontre as somas das séries abaixo, se possível, só vai ser possível se ela convergir. Se ela não convergir, não tem sentido você calcular. Você pode até achar um valor, mas você acha falso. Espera aí. Deixa eu ver se eu encontrei aqui a geométrica fácil. A geométrica é a geométrica, está pertinho aqui. Aqui. Constante e a potência n, está vendo? Se essa base aqui, se ela for maior ou igual a 1, ela diverge. Então, não tem sentido você calcular isso aqui. Porque ele já está falando que diverge. Se o que for maior ou igual a 1. Não tem sentido você calcular. Tá? Você pode até calcular e achar um valor, mas você vai achar um valor errado. Não tem sentido porque ela diverge. Isso daqui só funciona se ela convergir. Quando é que ela converge? Quando esse Q for menor que 1. Ó. Quando o Q for menor que 1, aí você calcula isso aqui, ó. Então, só quando ele fala, calcule a soma se possível, o se possível é se o Q for menor que 1. Se for maior, não é possível. Ela vai divergir. Então, pelo que está aqui, de cara, vocês podem me dizer se essa converge ou diverge. Só olhando para aqui, para a série, rapidamente. Letra A. O Q aí é menor do que 1, né, professor? É. Converge. Essa você calcula a soma. Essa faz sentido. Entende? Essa aqui, por exemplo, converge ou diverge? Qual, professor? Segunda? É. Ah, eu quero ser. Olha só para as potências. Olha só para as potências, Vanessa. Dois terços. Dois terços. Tá com N aqui. Não importa que tenha N mais 1, tal, não sei o que. Não importa que isso aí você vai ajustar. E no final vai ficar a mesma base. A base, ela não vai sumir. Dois terços. Menor que 1. Dois terços aqui de novo. Então, essa daqui eu sei que converge. Essa aqui que converge. Ah, ele botou aqui todas convergem. Não sei nem o que diverge. Se eu tivesse aqui, por exemplo, menos 5, menos 5 elevado a N, sobre 3 elevado a N mais 1, eu de cara ia dizer que diverge, não precisava nem fazer. Porque a base de uma e de outra, você vai olhar para as duas. As potências aqui, você vai ajustar depois. Mas para você verificar se ela converge ou diverge, só olhando para aqui, você já diz. Sem precisar fazer conta. Se ela diverge, você não precisa fazer conta. E aí? Por enquanto, eu só tenho essas perguntas anônimas. Não pegaram ainda muito, né? Não, ainda não. Tá certo. Bom, gente, então tá bom. Eu vim hoje mais na intenção, realmente, de tirar algumas dúvidas de vocês. Mas como vocês não fizeram muitos exercícios aí. Então, fechamos assim nossa parte aqui para o nosso questionário e nossa lista, tá? Vocês podem, como eu tinha dito aí, eliminar 6, 7 e 8. A outra foi a 16, né? 16 e 18 e 19. Essa parte de transformar de Laplace e, desculpe, série de Fourier, fica para o ensino assíncrono, tá? Que vocês tiverem aí uma disponibilidade, tiverem um interesse, dá uma olhadinha, tá? Vale a pena, vale a pena. Professor? Oi. Seria possível mudar a data da lista, ao invés do dia 30, para a gente postar na segunda-feira 31? Pode, pode. Pode. Pode, sim. Tá bom. É de, é de, é de, como um acordo de todos, para 31? Acho que sim, né? A gente ganha o domingo aí para fazer mais um dia, né? Tá, tudo bem. Tem problema não. Pode ser dia 31. Ô, professor. Oi. Só, 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 só pode tirar só mais uma dúvida para mim, por favor? Da lista? É. A, 4, letra B. Na lista. 4, letra D, 4, letra D. É, essa B de bola. Essa N seno de isso. Aqui é teste da divergência, né? Da divergência ele quer que use limite, né? Aí aquela análise também do seno, que fica sempre alternando? Quase isso, mas não, assim, ó. Cada expressão, não é porque tem o seno, o cosseno, que você vai diretamente, é, cada expressão é uma análise, né? Essa é isso, ó. Se ela tivesse, Glauco, só isso, é o seno que está rolando aqui dentro, ó. Então, de fato, ele vai estar variando. Aí você podia fazer aquele análise que nós fizemos com o cosseno. Só que tem um cara que está multiplicando aqui, ó. Aí muda tudo. Aí, vamos pensar no seguinte. Esse é o teste da divergência, né? Quando você passa o limite, o que acontece com isso aqui? Acontece o quê? O limite, o N fica tendendo a infinito, o infinito multiplicando esses valores seno, não é isso? Isso, mas aqui, esse seno, é, mas o seno vai para onde aqui? 1. Ó, aqui dentro vai para onde? Vai para 0. E seno de 0 é 0. Sim, isso eu fiz. Infinito vezes 0, isso aqui é uma indeterminação. Parei aí, aí eu não consegui desenvolver, não. Então, aí a gente tem que pensar. Se infinito vezes 0 é determinação, o que é que a gente pode pensar aqui, ó? Aí você tenta fugir disso, você tenta fugir para ver se funciona. Eu não sei se funciona, mas você tem que tentar. Se eu inverter aqui, bota assim, 1 sobre N. Muda alguma coisa na expressão? Vai ficar... Não, daqui para aqui mudou alguma coisa? Não, aí não. Mesma coisa, né? Sim. Agora vamos passar o limite para ver o que acontece agora, para ver se aquele problema do infinito vezes 0 acabou. Passando o limite aqui dá o que? Em cima. 0, né? Embaixo. 0. Pronto. Beleza. Aqui 0 sobre 0 eu uso o hospital. Deriva em cima e deriva embaixo. É porque eu estava na dúvida, principalmente se o seno tendendo a 0. É por isso que eu fiquei na dúvida, né? Porque caiu na minha cabeça que o limite, o seno tendia a 0, só que não era o valor do 0, entendeu? Entendi. É infinito. Considerando como 0. Porque eu entendi que o seno de 0 é 0, no caso. Mas se for 0 vir para alguma coisa, já não seria 0. Eu fiquei nessa dúvida. Mas como é limite, ele vai tender, né? Então não é a igualdade, é uma tendência, né? É por isso que eu fiquei. Mas aí a gente só já esclareceu. Obrigado. Aqui já está tranquilo, né? Já. Valeu, professor. Valeu. Valeu. Pronto, galera. E aí, vocês comandam agora aí. Se não tiver mais dúvida por mim, podemos encerrar, tá? Na próxima aula nós fazemos o questionário e vocês entregam a lista na segunda-feira. A próxima aula do questionário já é, professor? Exatamente, é. Vai recorrer. A próxima aula do questionário na quarta-feira. Eu tive... Além de Wendel... Wendel, Wendel está aí? Bom, o restante pessoal, acho que não tinha... Eu vou olhar aqui na lista, mas acho que ninguém teve problema de não fazer a avaliação, não, né? De não fazer o questionário, não, né? Acho que todos fizeram, né? Castro, professor. Acho que ele não fez, não. Castro é aqui em Washington, né? Isso. Ah, é. O Washington não fez o segundo. O Washington não fez o segundo. Bom, beleza. Que depois dessa semana, a gente tem a semana da segunda chamada, tá? O pessoal que não fez, tá certo? E assim, ó. A segunda chamada... No caso, eu sei que quem faltou foi o Wendel, que ele tinha me falado no dia. E o Washington também, né? Que faltou. Então, eles dois podem fazer a segunda chamada. E eu tinha... Eu tinha disse pra vocês no primeiro questionário, né? No caso aí, quem tirou uma nota muito... Muito, muito abaixo ou abaixo da coisa, podia fazer uma segunda tentativa do primeiro questionário. Né? Eu acho até que alguém me falou, me perguntou isso aí também. Acho que foi Glau. Foi Glau. Foi Glau. Foi a minha nota no Falarão, né? Então, você pode fazer também no... Mas só me avise, viu? Quem for fazer, também faz no dia da segunda chamada, tá? Só me avise. Certo, professor. Professor, o senhor já colocou a nota das listas? Não, as listas ainda estão em fase de correção. Mas antes da... Antes da nota geral, eu coloco todas as notas. Também esperar essa última lista aí, né? Mas não coloquei ainda não, Camila. Ô, profe, depois eu vou mandar um print pra tirar uma dúvida com o senhor, viu? Ah, certo. Anny, tem aquele lance também, viu? Que eu tô... Eu já detectei uma falha que teve naquela... Naquela... Naquele primeiro questionário, né? Eu já detectei as pessoas nas quais caíram a questão. Eu preciso ver se alguém marcou a questão errada. Porque se marcou, vai perder a questão, né? Quem não... Quem não marcou, distribui pelas outras, tá? Tá bom. Valeu, professor. Obrigada. De nada. Ok, galera. Então, estamos aí... Liberados por hoje, né? Qualquer coisa, a gente se fala aí pelo... Pelo grupo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa noite. 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 Boa noite.